Se tem uma sobremesa que faz sucesso todo ano aqui em casa, é esse pavê de panetone. É uma delícia e muito fácil. E eu vou utilizar o panetone Dreams Fungi Mil Folhas Avelã, que também acompanha um creme sabor Mil Folhas Avelã, que é delicioso. Então, pra começar a receita, é só cortar o panetone ao meio, e olha só como ele é fofinho. E é óbvio que eu já roubei um pedaço, né? É simplesmente surreal, agora é só cortar em cubinhos. E para o recheio, vamos precisar desse creme sabor Mil Folhas Avelã, e ele é mega cremoso e bem crocante. Em um bol, acrescente a nata ou o creme de leite fresco e bata levemente. Depois é só acrescentar todo esse creme e misturar mais uma vez. Coloque todo esse creme dentro de um saco de confeitar, e eu utilizei aqui um copinho de sobremesa pra montar. Coloque uma camada generosa do creme, coloque o panetone, mais uma camada generosa do creme, e então vamos preparar o ganache. Que é chocolate com o creme de leite bem derretido, agora é só jogar por cima da sobremesa e levar à geladeira. E então é só finalizar com risquinhos de chocolate branco. O panetone Dreams Fundir Mil Folhas Avelã é maravilhoso por si só, não tem nem o que comentar, mas nessa receita ficou incrível. E também tem esse trufado com gotas, que é maravilhoso. Boas festas!